Muito bem, então vamos então para explicar sobre o prato de bico que é o frango com o grão de bico. O grão de bico, exato. Temos aqui, precisamos aqui ter o frango, a parte do peito sem osso, a parte do peito do frango. Precisamos ter aqui o próprio grão de bico que já está aqui. Você pode tê-lo em seco para poder cozer antes e seguir a receita. Portanto, aqui é um grão de bico enlatado. Temos aqui duas cenouras, três tomates, uma quantidade que basta. Pimento verde, podia ser um vermelho, uma cebola, sal, quantidade que basta. E tomate também, molho de tomate, popa de tomate, popa de tropicália, uma verdinha aqui que é a salsa. E temos aqui o alho, o alho pode picar assim como pode amassar, assim como pode pilar. Portanto, depende daquilo que a pessoa achar na hora. E temos aqui também o pimento preto, o azeite. E vamos acompanhar com o arroz. E também o grão de bico que está ali. Exatamente. Esta receita, há quanto tempo a gente pode levar para preparar? É possível preparar em 45 minutos. Em 45 minutos. Máximo. Eu vou colocar aqui o azeite, o azeite gourmet. Vamos ver, está aqui. Vou colocar aqui o azeite. Agora eu quero dourar esta cebola e mais o alho amassado. Vamos fazer aqui agora ao vivo. Logo que estiver quente este azeite, enquanto isso em uma fração de segundos, eu vou cortar esta cebola para colocar ali, naquele lugar onde eu coloquei o azeite. Exato. Talvez tirar aqui o arroz. Exato. Muito bem. Exato. Está aqui. Eu vou. Então, bem cortadinho, já está aqui. Vou cortar o outro. Bem. Vamos cortar aqui. Então, o que nós temos, então, a seguir. Sempre que você for a cozinhar, tem que ter sempre muita atenção, você pode ter aqui no fogão, muitas, muitas panelas. Então, coloca aqui. Leva o alho. Amassa o alho. Pode pilar. Eu vou aqui amassar o alho. Vai amassar o alho, não é? Portanto, assim, instantinho. Isto não demora quase nada. Portanto, está aqui. Não demora quase nada. Bem amassadinho. Então, considerando que o azeite já está praticamente bem quentinho. Muito bem. Eu vou levar aqui este alho. Vou colocar aqui. Então, como vê, está aqui. Eu vou colocar agora aqui a cebola. Aqui nesta panela. Conforme os primeiros passos que aí vai seguindo. Antes é o alho que eu preciso colocar. Depois é a cebola. Logo a seguir temos a cebola. Exatamente. Vai, bonito. Este alho, o alho, as vezes são três ingredientes aqui. Então, o que é que você tem que fazer, então, em seguida, enquanto estiver ali? Tem que fazer, vamos abrir esta lata de tomate. Exato. De grão de pigo. De grão de pigo. Exato. E é muito fácil a abertura da lata. Muito fácil. Fácil a abertura. Como vê, está aqui. Eu vou levar aqui agora um coador e está aqui. Então, está coado. Então, em seguida, nós vamos pegar este frango, vamos cortar em dados. Portanto, pode ser, a preferência aqui para este prato é com dados. Então, como vê, está um peito sem ossos. Exato. É só cortar, faz umas tiras antes, com uma faca que corta muito bem. Então, cortamos em dados. Assim, são dados. Estão aí. Aqui os dados. Estão aí. Estamos a meio da cozidura mesmo. Estamos a meio da cozidura. Estamos. E mais daqui a pouco, a gente vai poder mostrar qual é o produto final. Isso. Ao telespetador, que está do outro lado, acompanhar aqui esta receita que é boa de se preparar. Fácil também. Fácil. Rápida, não é? Para todos aqueles que querem e estão com pressa de almoçarem, não é? Tem muito pouco tempo. A gente sabe que hoje em dia a vida é feita de muita corrida. É. Então, recomenda que se faça este prato. Em relação, mais uma vez, aos ingredientes que a gente usou para fazer este frango com grau de bico, podemos voltar a recordar ao telespetador. Grau de bico. Sim. O frango da parte do peito, sem ossos, pimenta preta do reino, pimenta verde, sal, quantidade que basta, a salsa, a mistura de temperos, o azeite, a cenoura, portanto, este é que forma este nosso prato do dia. E assim, pronto, está a nossa receita, frango com grão de bico. Pode acompanhar com o arroz branco, conforme está aí o arroz branco. Nós divertíamos apenas para dar, então, um bom color, um bom aspecto, quando o convidado sinta-se com orgulho de saborear este prato. Então, este é um arroz branco. É um arroz bozão, da Tropicália. Este arroz, ele não empapa. Atenção, este arroz que eu fiz hoje não empapa. Nós não queremos falar muito do arroz Tropicália hoje, da Cigalha, porque ele odeia de arroz. Mas, após nós vamos falar do arroz Cigalha, depois eu vou dar mais. O que é, então, por que não empapa este arroz? Tropicália.